Olá a todos sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de PHP 7 e MVC e nessa aula nós vamos ver aí como ler os nossos postos individualmente então vamos lá para o código como eu falei aí na aula anterior eu ia criar aí uma funçãozinha para formatar a data para mim então deu o nome dela de data.br e criei ela dentro da classe checa pelo nosso helper checa funçãozinha aí bem básica mesmo vou fechar aqui não vou mais utilizar e lá no nosso post model a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar uma função para ler o post individualmente mas antes aqui no meu ler post in join eu vou fazer uma ordenação aqui pois aqui no meu caso dessa forma ele está ordenando do primeiro para o último eu quero que ele ordem do último para o primeiro então aqui eu vou colocar order by post você pode colocar por id desk você pode colocar também aqui pela data de criação tanto faz tá control s para salvar o outro lá vou atualizar beleza agora ele tá por id aí voltando lá então lá abaixo vou criar aqui abaixo um metro então para me ler o post individualmente então public function e vou dar o nome da função de ler post por id e vai receber como parâmetro aqui um id pois eu preciso dele para mim fazer a leitura aí então aqui basta te acessar nossa query db o nosso id aí então abaixo vou simplesmente dar um retorno sds db ou seja o nosso resultado nenhuma novidade até aqui né control s para salvar e agora basta eu criar um método lá no nosso controlador passando id para cá que ele vai fazer o select e retornar os dados para mim então vou lá nos controlou post lá abaixo que abaixo eu vou criar aqui um metro então aqui eu vou criar um public function aqui eu vou dar o nome de v mas o nome legal também seria show mostrar enfim qualquer um que você quiser eu vou dar o nome de ver mesmo e esse ver claro vai receber o id e aqui eu vou eu vou definir uma variável chamada post que vai ser igual o nosso diz o outro model lá na nossa função ler post por id e aqui nós passamos claro o id criamos aqui então o nosso array dentro da variável dados eu vou descer aqui eu vou descer aqui e aqui post recebe o nosso post ali agora basta eu definir a minha via então dias viu então post barra ver ou qualquer outro nome que você vai criar né e aqui como segundo parâmetro eu passo aí aqui os nossos dados ctrl s aqui para salvar basta então criar aí a nossa viu então aqui dentro de post estão direito new file ver.php e aqui eu vou criar uma div container e com a margem de cima embaixo de 5 e dentro eu já tenho memória que ele cai lá que a gente já utilizou aqui então vou dar só um ctrl v aqui a classe lá do bootstrap e já viu também como faz então altkift f aqui para identar e aqui eu vou simplesmente exibir o título aqui em cima então vou dar aqui um eco e para a gente receber lá os dados é simplesmente dados o nosso post na coluna título ctrl s aqui para salvar vamos testar então se eu vim aqui o post no meu método ver barra e passar um id deixa eu ver qual id que eu tenho aqui do 4 ao 10 menos o 7 tá então vou passar aqui o 10 o 6 e perceba que ele tá recebendo ali o teste vou passar aqui o 6 o título é título post editado vou passar aqui o 6 e beleza eu tô recebendo ali título post editado vou colocar aqui em cima aquela outra barra de navegação que a gente fez lá no post cadastrar até copiar aqui ó colar lá até fechando também aqui ver vou colocar aqui embaixo de container aqui vou colocar o título não trouxe aqui para salvar deixa eu voltar lá beleza bacana ó e aqui eu não vou ter esse título que no card texto eu vou ter o nosso texto mesmo tô aqui texto eu não vou ter nenhum botão apagar aqui e aqui abaixo vou colocar o texto escrito por e a gente tem que buscar o usuário em e a data né xx barra xx barra xx ou para essa aqui para salvar vamos ver como é que tá ficando e tá beleza para mim aqui o nome do usuário eu tenho que buscar ele também através do id desse post aqui lá no banco de dados então volto aqui aqui no meu post model eu vou copiar aqui ó a mesma função e vou lá no nosso usuário deixa eu ver aqui eu vou abrir aqui ó eu vou abrir aqui o nosso usuário model e aqui e lá embaixo eu vou colocar lá embaixo tá aqui eu vou colocar ler usuário por id ou qualquer outro nome que você quiser então aqui usuários tá aí mesmo o rd tal tal me retorna beleza o下次 para salvar e agora eu chamar aqui essa função lá no nosso controlador post, então deixa eu voltar no nosso controlador, então eu vou colocar lá acima, vou até duplicar essa linha aqui, já ative certinho pra baixo então aqui em vez de ser post model, eu vou colocar usuário model e aqui, usuário esses nomes de model aqui também pode ser com letra minúscula, tá, caso você queira colocar, mas é indiferente então eu chamei aqui o meu model do usuário, basta eu ir lá e chamar também a nossa função deixa eu descer aqui abaixo e aqui, até duplicar também acho que é muito, quando você faz uma vez vai fazendo basicamente control c, control v duplica a linha e vai embora então aqui usuário usuário model ler usuário por id, e aqui eu vou pegar ali do meu post o meu usuário underline id, que tá vindo aqui e aqui embaixo, basta eu passar aqui deixa eu descer aqui mais um vírgula aqui usuário vai receber aí o usuário control s aqui pra salvar e agora lá no nosso ver aqui escrito por basta eu pegar aqui até copiar aqui então nós temos lá então nós temos lá o nosso dados no usuário na coluna ali nome control s aqui pra salvar volto lá deixa eu salvar beleza, Ronaldo Iris deixa eu pegar algum post com id diferente id 8 deixa eu colocar aqui 8 tô pegando o nome corretamente agora basta eu pegar a data aqui então deixa eu voltar lá e aqui em vou colocar aqui ctrl v s dados post em criado underline em vou comprar essa aqui pra salvar volto lá deixa eu atualizar pegou a data aqui então 1 e 45 do dia 16 vamos ver lá título post 3 1 e 45 do dia 16 ok então aqui como eu já tenho a funçãozinha lá que eu criei basta acrescentar ela aqui então vou vir aqui e vou chamar ela aqui então checa a minha função ali data br e recebe a data aqui ctrl s pra salvar volto lá atualizo e beleza então depois você aplica aí algum estilo eu vou fazer algumas alterações em questão visual mas cabe a você como a gente sempre vem fazendo aqui bom, deixa eu fazer uma observação aqui nós estamos lendo aqui através do id porque o id aqui é um identificador único tudo bem eu estou colocando id aqui mas caso você queira ler por algum identificador diferente muita gente hoje em dia também cria dentro do banco dos dados aqui uma coluna chamada url onde ele salva o nome no formato de url amigável eu mesmo faço isso em muitos projetos então eu chamo através desta url e não pelo id por exemplo se aqui o meu título tivesse um identificador único no formato de url amigável eu poderia fazer um teste por exemplo eu vou mudar aqui para url teste está o nome do título ali perceba url teste no título esse aqui seria um formato de url amigável se eu voltar aqui e atualizar deixa eu pegar primeiro o id dele é o id 9 aqui seria o id 9 tudo bem? então eu tenho ali o meu título que eu defini lá normal url teste se eu vier aqui e colocasse por exemplo url terá um teste não daria certo certo? porque eu estou chamando lá nosso objeto por id mas se eu voltar lá o nosso model e aqui ao invés de colocar url id eu poderia colocar url título ctrl s para salvar volto lá e vou atualizar e perceba que ele me retornou ali o mesmo resultado tudo bem? então caso você tenha interesse você pode estar utilizando as urls dessa forma aqui ao invés de id como aqui o sistema é um sistema interno de mensagem não há necessidade mas se fosse um sistema externo onde tivesse por exemplo notícias, artigos então seria interessante que as urls fossem todas assim bem? ou seja eu estou usando aqui o título mas você pode criar uma coluna como eu falei chamada por exemplo url url amigável e aí você salva lá as urls no formato amigável e chama elas ao invés de chamar por id por exemplo se eu for lá eu tenho o teste aqui ele é único então se eu colocar aqui teste ele também vai me trazer o resultado aí corretamente tudo bem? espero que vocês tenham entendido aí só uma dica também eu vou deixar chamando por id tudo bem? então deixa eu voltar lá vou ctrl z aqui ctrl s e agora o nosso index aqui eu vou colocar naquele link lá que leva para ler mais para a gente ver aí os nossos posts de forma individualmente através do id mas como eu falei poderia ser para vender o url também então aqui vou copiar aqui vou colar aqui então aqui a url será a nossa constante aqui url vou colocar um ponto e vou concatenar aqui com o post barra ver barra fecha aqui as minhas aspas coloco um ponto para concatenar com o que? com o nosso post e tem o meu lá o apelido que eu dei no meu caso é post id deixa eu confirmar deixa eu salvar aqui deixa eu lá confirmar aqui nosso post model e aqui eu tenho eu coloquei post id maiúsculo vou colocar minúsculo eu gosto de utilizar assim então post id agora sim encontrou essa aqui para salvar deixa eu voltar lá deixa eu voltar lá clicar no aqui em post então tem os nossos posts ao passar o mouse aqui eu vejo que ele já está pegando o meu id ali aqui também mas vejo que a url ali embaixo está errada tem que colocar uma barra ali deixa eu ver deixa eu voltar aqui faltou uma barra aqui ctrl s para salvar volto aqui atualizo então agora sim post vir barra 10 beleza aqui também tranquilo? então vemos aí como ler nossos posts individualmente então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula tchau